Essa campanha já existe aqui em Lavras há 10 anos. Eu vou conversar agora com a Rafaela, é uma das organizadoras. Rafaela, primeiro me conta quem está organizando essa campanha. É um grupo grande, né? Essa campanha é uma iniciativa do Ministério de Universidades Renovadas, que é um grupo participante da Igreja Católica que está envolvido com a evangelização do âmbito universitário. Então, além dos grupos de oração e dos grupos para profissionais, nós temos essas campanhas, como por exemplo a do Natal. E há 10 anos nós vemos desenvolvendo essa atividade de arrecadação de brinquedos para ajudar alguma creche na cidade. Como é que funciona? Vocês escolhem uma entidade para receber essas doações? Exatamente. Nós entramos em contato com algumas creches a cada ano e nós vemos aquela que está com maior necessidade. E no caso, na campanha desse ano, a gente vai contribuir com uma creche no bairro São Vicente, que é o CMEI Helena Marani. O que as pessoas podem doar? São crianças que vão receber os presentes? Exatamente. São crianças de 6 meses a 3 anos de idade e as pessoas podem doar tanto brinquedos adequados para essa idade ou também alguma quantia em dinheiro, não especificando essa quantia. E nós destinaremos esse valor para comprar ou brinquedo para essas crianças ou também um lanche que a gente passa a tarde com essas crianças e oferece um lanche juntamente com a entrega dos brinquedos. Quem quiser ajudar pode fazer de que maneira? As doações podem ser entregues nas secretarias do departamento de exatas, de fitotecnia, de fitopatologia ou também na ciência da computação. E depois disso tem um dia especial? Quem quiser também pode ir lá participar? Exatamente. Pode sim. Fica o convite para todos participarem. Nós vamos fazer a entrega no dia 8 de dezembro. As doações podem ser feitas até o dia 7. No dia 8 nós faremos a entrega. Às 13 horas nós vamos sair da praça em frente ao Colégio Lourdes, juntamente com o Corpo de Bombeiros, que é um grande parceiro nosso nessa campanha. O Papai Noel chega na creche no carro do Corpo de Bombeiros. E aí nós convidamos a todos para participarem conosco da entrega. Nós vamos sair às 13 horas e vamos seguir diretamente para a creche e passamos uma parte da tarde com as crianças. Rafaela, só para a gente encerrar, quem não tiver como trazer as doações aqui à universidade, vocês buscam também? Isso, nós buscamos sim. É só ligar no telefone 99162 4003 e nós buscamos a doação. Certo, obrigado pelas informações, Rafaela. Lembrando então que as doações podem ser entregues, são brinquedos ou dinheiro, brinquedos para crianças de 6 meses a 3 anos de idade. Sérgio Wagner Jr. para o Universitária Notícias.